e beleza gente que estou vou mostrar para vocês para vocês é poderem aprender um pouquinho aí sobre panela de pressão tá certo essa aqui deve ser uma fulgor uma marmicoque eu não sei nem o nome porque não não tem né não tem nome essa panela tem 50 anos o nome já era né então o negócio é essa panela está vazando certo gente fiz tudo nela mas ela continua vazando um pouquinho não tá vazando muito agora agora ela tá apertando aqui é muito difícil arrumar essa borracha tá eu emendei é o meu maior que eu tenho cortei e mendei aqui ó como vocês podem ver aqui para poder fazer funcionar beleza olha só que ela vaza correto ela tem problema grave aí que a dona dela já levou para vários lugares e não conseguiu consertar lá tá agora vou mostrar para vocês é como vocês vão verificar algum item dessa panela complicada de consertar já troquei a válvula já troquei tudo não é tô arrumando ela e vou mostrar para vocês é aonde está o defeito tá certo vamos lá é um defeito grave é grave mas é é fácil de resolver né demora um pouquinho então ela está vazando aqui pelos lados onde encosta a borracha certo gente então que vocês vão fazer com papel um papel vocês vão verificar se a vazamento aqui se ela está com algum buraco ou está torta certo então vocês colocam essa panela de boca para baixo vamos pegar o papel e vamos passar aqui no vidro tá vendo o vidro aqui em g o vidro tem que ser vidro porque o vidro é retinho certo gente então aqui ó vocês verifica que tem uma passagem de papel aqui certo vocês podem verificar que aqui já não passa aqui passa ó aqui não entra tá aqui não entra que tá encostado e aqui já encostado e aqui já passa tá os concentradores de panela aí não é é que a gente já vem né e pai de neto de vô família inteira né sempre trabalhou com isso ó então aqui ó o segredinho do pulo do marcão o pulo do marcão tá ensinando vocês aqui tá bem folgado a gente ó tem um buraco aqui tá vendo aqui 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 que não vai ó que tá mais aqui vai mas também apertadinha ela já não entra por aqui ó ela já entra de lado não é então daqui pra cá tem um buraco vamos ver pra cá que tem um buraco ó tá aqui já não passa aqui já não passa certo aqui ó aqui passa tá vendo ó aqui já pega tá então a gente tem que é dá uma amassadinha ou passar uma lima não é aí eu tenho que verificar aqui para ver se tá reto também tarde queridão só para desmontar meu amigo é vinte e vinte e cinco reais se tiver completo convite tudo bom se tiver completo é vinte e cinco reais só para tirar peça tá bom não tem se ele tiver completo com a bandejinha com o vidro tudo certinho aí eu pago vinte e cinco se tivesse é um prato aí é vinte reais que é só para tirar peça mesmo não sai nem para o dinheiro aqui não vai pagar e piorou mais não tem nem como eu já não arrumo fogão nem geladeira para fora porque não dá para sair é pode ser gás pode ser motor pode ser muita coisa né aqui para mim consertar na casa não tem como não tem como eu sair entendeu a rapaz é ah mas ela tava boa tava era o fio aí ó tá aqui ela tá até guardado aqui tá boa pô você quer levar ela é então eu cheguei aqui liguei aqui funcionou na tomada aí na tomada aqui está bem ruim aqui ó bem ruim aqui essa daí é só para a exposição só é antiguidade não com sua imagem não mexe não e aqui pega e aí e aí é mas dá para embrulhar ele trazendo olhos a hora que cê vem tampar aí pô e se tiver interesse de vender Lógico É ruim Eu pago 25 reais Mas Ele tá novo dentro? Não tem ferrugem? Então eu dou 30 se não tiver ferrugem Se não tiver ferrugem dentro Porque o negócio é dentro dele Dentro da coisa que não pode ter ferrugem Sabe ser aberto? Domingo até duas horas Sábado no dia todo Agora vamos aqui testar aqui a tampa Aí A tampinha aqui Olha lá Aqui já entrou Aí Zé Aí Zé Dá 100 pontos no seu carro Tanto seguido A tampa Aí aqui entrou Vai ter que trazer aqui Não dá pra mim sair Nem pros vizinhos aqui Não dá pra sair Porque eu tenho que fechar Até aqui Não dá pra ir Quem não look arpor É